Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. Hoje eu vou demonstrar o projeto de um decodificador para você acionar mais saídas para uma espécie de expansão de saídas digitais. Aula interessante para a galera que curte a eletrônica digital. Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse agora usinainfo.com.br e confira todos os produtos. Tem muitos componentes, muitos kits de desenvolvimento e bastante ferramentas. Você que está começando na eletrônica, confira todos os produtos em usinainfo.com.br. Link aqui embaixo na descrição. Aqui está o nosso sisteminha da aula de eletrônica para iniciantes. Então considere o seguinte exemplo. O projeto de codificadores e decodificadores basicamente segue a mesma metodologia. Alguns são um pouco mais difíceis, como um decodificador para display de 7 segmentos. Mas neste caso aqui queremos acionar 4 LEDs, utilizando apenas duas saídas de um processador fictício. Pode ser um microcontrolador, um sistema embarcado, que você tenha apenas duas saídas disponíveis, mas quer acionar 4 LEDs individualmente. Projetando um decodificador a partir de circuitos combinacionais, você resolve isso de forma bem simples. Veja o exemplo que eu trouxe para você. Supondo que A e B são saídas de um processador, imagine um microcontrolador, um microprocessador, um sistema embarcado, enfim. Duas saídas. Você só tem duas saídas, mas precisa controlar 4 LEDs de forma independente. Y0 até Y3. Aqui está a representação do nosso sistema. O nosso sistema vai conter duas entradas, que vão conectadas às saídas deste processador. E você tem aqui as quatro saídas que vão controlar o LED. Então aqui no exemplo não nos pergunta se o LED será ativo com 0 ou ativo com 1. Eu considerei que serão ativos com 1. Então eles têm que ser ligados no modo Current Sourcing, ou seja, o anodo vai para a saída do sistema e o catodo para o GND. As entradas A e B, como são duas entradas, temos quatro combinações possíveis. Como você sabe isso? Lógica binária, base binária, 2 elevado ao número de entradas que eu tenho, 2 elevado a 2, 4. E aqui está 0, 1, 2, 3 em binária. Certo? E aí vamos representar aqui as saídas. Então 0, 0, vamos supor que a saída do nosso processador envia 0, 0. Nas entradas A e B, eu vou acender o LED Y1. Y0, perdão. Y0, que é a representação. Envio 1 em binário, acendo Y1. 1, 0, que é o 2 em binário, acendo Y2. 1, 1, que é o 3 em binário, acendo Y3. A partir desta tabela verdade simples, eu tenho quatro equações booleanas. Sempre é uma equação booleana por saída. E aqui, como é um sistema bem simples, apenas um único 1 por saída, eu não preciso fazer um mapa de Carnot. O projeto por mim termos já me dá a simplificação. E aí, Y0 resultou em não A, AND, não B. Y1 resultou em não A, AND, B. Y2 resultou em A, AND, não B. E Y3, A, AND, B. Vamos construir isso no DSCH e ver se funciona. Eu vou precisar de quatro portas AND. Já vamos colocar aqui. O DSCH, novamente, é um software gratuito, muito prático para simulação de circuitos digitais. E aqui os nossos LEDs. Vamos conectar os nossos LEDs aqui. Já vão direto nas saídas de quatro ANDs. Então, já dando dica de um sistema real, você pode pesquisar por um circuito integrado que tenha quatro portas AND no seu encapsulamento. Aí vamos chamar esse aqui de Y0, Y0, Y1, Y2, Y3. Vamos pegar as nossas duas entradas, A e B. Vamos colocar aqui. A, ok, B. E vamos precisar de dois inversores para a lógica complementar. E agora é só fazer as ligações. O Y0, qual é a equação dele? Não A, AND, não B. O Y1 é o A, AND, não B. O Y1 é o A, AND, não B. Vamos ligar aqui. Não A, AND, B. E aqui, o Y2 é o A, AND, não B. Vamos ligar lá no A. E aqui, no não B. E o Y3 é o A, AND, B. Ligar aqui. E ligar aqui. Pronto. Está pronto o nosso codificador. Ou seja, com duas saídas de um processador, aplicando as entradas do meu sistema, eu tenho controle de quatro LEDs, independentes. Vamos ver se está funcionando. Dando um play. 0 e 0 já acendeu o Y0. Exatamente o que eu preciso. 0 e 1 acendeu apenas o Y1. 2 em binário acendeu apenas o Y2. 3 em binário apenas o Y3. Viram que bacana isso? Um projeto de um codificador para expansão de saídas de um processador, sistema embarcado, microcontrolador, um FPGA, enfim, o que você utilizar em um projeto que tem apenas duas saídas disponíveis e precise controlar quatro. Lembrando que as saídas podem ser desses sistemas citados e as saídas do decodificador podem ser utilizadas para controle de relés, por exemplo, controle de buzzers, enfim, você pode controlar outras coisas com esta lógica aí, não apenas LEDs. Mas eu utilizei o exemplo dos LEDs, que é o mais simples. Show de bola funcionando, mas um exemplo aí em caso de dúvidas, comentários aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. Deixe aquele like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal, clique no botão vermelho em inscrever-se para acompanhar todos os vídeos. Aqui tem vídeo todo dia, sem falta. Obrigado por assistir, como sempre. Deixe seu comentário com suas dúvidas, críticas e sugestões. E nos siga nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima.